Olá, meus queridos amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma leiturinha muito necessária para o momento no qual nós estamos passando e uma leiturinha que eu quero deixar aqui gravado para sempre que vocês precisarem, vocês terem um recurso para acalmar o coraçãozinho de vocês. Então eu vou ler um pedacinho do Tudo é Ti, da Elizabeth Rochard. Então aqui ela fala, o título completo do livro é Sopro, yin e yang, 5 elementos dos textos clássicos chineses. É um livro que saiu pela editora Inserir, então recomendo esse livro. E para quem tem esse livro, o que eu vou ler hoje está na página 51 e fala sobre a nossa consciência. Então a gente já começa com um assunto maravilhoso, sejam todos vocês muito bem-vindos ao trechinho que eu vou ler. Ela fala o seguinte, no caso de alguns pássaros e outros grandes animais, se um deles perder seu par ou vir a separar-se do seu grupo, mesmo depois de meses ou da passagem de uma estação inteira, ele certamente será capaz de reconhecer seu antigo lar quando passar por ele. Esse é um tipo de consciência que traduzimos por conhecimento. Isso significa que é da própria natureza dos seres humanos possuírem sangue e Ti e uma consciência oriunda ou dirigida pelo coração e pela mente. Todos os sentimentos de pesar e alegria, alacridade e raiva são reações a coisas externas. Mas reagir a coisas externas coloca as emoções em movimento e essas são realmente uma perturbação na regulação do Ti, que por sua vez perturba o coração. Isso explica porque temos que agir como esperado e cultivar a arte do coração. O que esse texto está querendo dizer? Eu já vim aqui outras vezes, já fiz outras leitoricas para vocês e a gente fala muito do coração, do espírito, do propósito, do colocar o seu coração no abismo, de esvaziar o seu coração das grandes paixões que desequilibram a gente e nos trazem doenças. Já falei isso um milhão de vezes. A Elizabeth, nesse texto aqui, ela está dizendo que a grande diferença do ser humano para outros animais é que nós temos conhecimento, nós temos consciência e essa consciência nos faz ter que ser responsáveis por aquilo que a gente sente. Todo sentimento que a gente tem, então alegria, pesar, luto, revolta, raiva, amor, Tudo que a gente sente, a não ser o amor original, que esse vem com a gente, é alguma reação a algo externo. E a gente está sempre sujeito a sentir algo graças a algo que vem de fora. Mas nós temos consciência, nós temos controle, nós temos autocontrole. Se nós não temos, a gente precisa desenvolver esse autocontrole. Porque, caso contrário, nós vamos viver das paixões que acontecem, dos rompantes de cada sentimento que invade a gente, vindo de fora. E o que a medicina chinesa diz? Todos nós somos seres que recebemos a luz do elemento fogo quando a gente nasceu. Nós recebemos a luz divina. Todos nós somos iluminados. Todos nós temos a capacidade de prosperar. Todos nós temos a capacidade de sermos felizes. Só que, para isso, nós precisamos estar equilibrados. E as emoções muito grandes, as emoções muito descontroladas, ao invés de mantermos nos equilíbrios, nós ficamos desequilibrados. Portanto, doentes. Então, eu vou ler de novo aqui, né? Reagir às coisas externas colocam as emoções em movimento. E estas são, realmente, uma perturbação na regulação do nosso Ti. Então, é a nossa meta de vida manter o nosso Ti regulado. Mantendo-nos estáveis emocionalmente, para que a gente possa transferir para frente e ter na nossa vida só luz. Só aquilo que é importante para a gente. Aquilo que é demais, excesso, a gente joga fora. Aquilo que está te incomodando demais as emoções, você joga fora. Ah, Fernanda, interessante. Então, como é que eu faço para, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, manter as minhas emoções em equilíbrio? Como é que eu faço para não deixar as coisas externas bagunçarem tanto o meu coração, desequilibrarem tanto a minha energia? Eu estou aqui para isso. Para te ensinar um exercício super simples de Ticum, que você pode fazer sentado na cadeira do seu consultório, no sofá da sua sala, entre aí um episódio e outro de uma série do Netflix, você pode fazer o exercício que eu vou ensinar agora. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês podem até fazer junto comigo. Eu não vou afastar muito a minha cadeira para não ficar com o vídeo desproporcional, tá, gente? Vocês vão primeiro deixar os braços ao longo do corpo. Eu estou sentado em uma cadeira. Vocês podem deixar as suas palmas das mãos sobre as coxas voltadas para cima. E você vai inspirar e expirar grandão três vezes. Então, inspira e expira três vezes. Pode expirar pela boca, pode expirar pelo nariz. Três vezes você vai fazer isso. Depois, você vai pegar a sua mãozinha esquerda, vai colocá-la na frente do seu umbigo. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha mão aqui na frente do umbigo. Vai virar a palma da sua mão esquerda para cima e vai inspirar subindo a mão. Quando chegar na altura do seu coração, você vai virar a palma da sua mão para frente, levar lá para longe de você e na expiração e depois você volta. Então, inspira, vira a palma da mão, expira e volta a mão de novo lá para baixo do umbigo. Inspira, vira a mão, expira e volta a mão. Você vai fazer isso nove vezes. Esse movimento é feito ao longo do meridiano do vaso concepção. Para quem não lembra, o vaso concepção é um dos vasos maravilhosos que é responsável por colocar em atividade a energia da essência do teu rim, sim, a sua essência, aquilo que você tem de mais puro, e a energia do teu pulmão, que é o que transforma as energias do seu corpo, a sua inti, que é a energia de defesa, a sua wei, desculpa, a wei-ti, que é a energia de defesa, a inti, que é a energia nutritiva. Então, o pulmão e o rim estão funcionando ali, mandando toda a energia positiva para o seu coração. Inspira trazendo do umbigo até o coração, vira a palma para fora, expira jogando para fora. Leva energia boa para o coração, vira a palma para fora e joga tudo que não presta para longe de você. Na inspiração você traz, na expiração você joga para fora. Nove vezes com a mão esquerda. E a outra mão está ali, apoiada na sua coxa com a palma para cima. Eu vou fazer de novo, com a mão agora direita. Palma da mão virada para cima, na frente do seu umbigo. Inspira, expira. Começa de novo. Inspira, expira. Inspira, expira. Nove vezes. Quando você chegar na nona vez, com a sua mão aqui em cima, sua mão direita aqui em cima, você vai posicionar a sua mão esquerda lá embaixo e vai fazer as duas ao mesmo tempo, fazendo um movimento circular. Você vai estar todo o tempo jogando a energia do Heimai maravilhoso no seu coração e jogando fora tudo que não presta. Vamos junto? Inspira, expira. Inspira, expira. E vai. Mais nove vezes. Começa com a mão esquerda, que representa o lado físico de onde fica o coração. Nove vezes. Por que nove vezes? Porque nove é o número de pontos que tem no meridiano do coração. Para cada inspiração e expiração, você está trabalhando um dos pontos do meridiano do coração. Repete com a mão direita e depois mais nove para equilibrar as energias Yin e Yang, as duas ao mesmo tempo. Você pode fazer em pé, com os joelhos semiflexionados e os pés na largura do seu quadril. Você pode fazer sentado, como eu estou agora. Você pode fazer sentado no chão, com as pernas em posição confortável, que é a perninha de índio, que a gente costuma dizer. E esse exercício, gente, pensa comigo. Você é nove vezes três, né? Que a gente coloca aqui. Um esquerda, direita e depois com as duas juntas. Fazendo esse exercício simples, sentado na sua casa, você já vai livrar o seu coração das energias externas, dos sentimentos externos, que te causam paixões. Não é no sentido de estar em love, apaixonado. Não. Paixões que te deixam cego. Paixões que te deixam ter raiva exacerbada. Que te deixam agressivo. Que te deixam triste em excesso. Que te deixam perdidos. Todo esse tipo de sentimento exacerbado, mantido, por longo período de tempo, vai fazer com que você fique doente. Então, esse foi o trecho do livro que eu queria ler pra vocês hoje. Tá? Então, vai ficar gravado pra vocês verem depois. O livro que eu li é o Tudo é Ti, da editora Inserir, da Elisabeth Rochard. É o livro novo, tá? Dela. E é isso, pessoal. Então, lembrem-se que o que nos diferencia de outros animais é a nossa consciência. Mantenha a sua consciência em dia, deixando o seu coração puro, pacificado, livre de emoções que são exacerbadas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil nesse momento. Divulguem pros seus amigos. Eu vou colocar, vou deixar aqui no Instagram. Vou deixar no canal do YouTube. E eu espero que eu tenha sido útil no dia de hoje. Beijo grande pra vocês. E até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal.